Salve, salve galera do meu canal, Matos Willi com mais vídeo E aí galera, beleza? E aí se você tá chegando agora no canal, já vai se inscrevendo aí embaixo Deixa o like nessa bagaça, vamos bater a meta aí de 300 likes 300 moleque, se nós chegar em 300 likes, eu vou fazer outro vídeo tipo esse aí É, já tô com um cara em mente aí Você tá vendo essa trollagem aí? Beleza, vamos bater a meta de 300 likes Se nós chegar esses 300 likes, eu já tô em mente aí outro cara aí Pra gente fazer uma trollagem Me segue aqui embaixo nas redes sociais Me segue também no nosso segundo canal, o canal de comédia Daquele jeito moleque Eu não posto muitos vídeos lá não, porque eu não tenho muito tempo, tá ligado? Trabalho o dia todo E é isso aí Bom galera, e o que é que temos pra hoje, moleque? Olha, o que é que nós temos pra hoje? Vamos pichar o carro de Nildo Gaiato, meu filho Acho que essa hora ele já deve ter chegado no trabalho Nós estamos tendo aí a ajuda do nosso patrão aí, o Nildo Gaiato Estamos juntos A conversar com ele lá, ele vai enrolar o nosso parceiro Nildo Gaiato Para dar tempo da gente pichar o carro dele todinho Aquele cocinha vinho que ele tem A gente vai pichar todinho, meu filho Eu e Bundinha Bundinha vai ajudar também Ele disse que ajudar, eu quero ver Isso ele vai se garantir, viu? Então vamos lá Estamos chegando lá Eu vou encerrar aqui, vou guardar as tintas Para ele não desconfiar O carro dele ali, galera Vamos esconder a moto aqui Vamos esconder a moto aqui É o carro dele ali na frente E aí, pô, peraí Bora jogar xadrez, pô É o jogo da velha E aí, bota aí, viado No grito, não, cara A gente quer não passar igual Ó, Ita, Ita, Ita Ita, fica aí, Ita Eita, fica aí, Ita Fica aí, Ita Ó, Ita, corre, Danane Rapaz Tava plantando mesmo Deixa eu fazer aqui um negócio também, pô Pra lascar Já vai, Ita Pronto Vai Fai E aí galera Como será que vai ser a reação dele Ele bota furando Ele bota furando meu filho Eu já liguei para a raiva Ele já está vindo aí Vamos aguardar Vamos aguardar Onde eu chego É assim, não mat mat Olha galera Olha galera Olha galera Ele estava pedindo trollagem Olha aí Olha galera Ele já se passou com vida Olha gente Que tal Que foi essa E aí O que você tem a declarar Você não está dizendo que ia me pegar O que você tem a declarar Porra de safadeza Passar na boca para o que Veio o nome Viado Vem cá Até a raiva está no meio Até o jogo da velha jogaram aqui Veado de novo De novo Com a ajuda de bundinha ali Em cima tem o quê? Em cima Alguém pizaram aqui em cima Alguém pizaram aqui em cima Alguém pizaram em cima É o jogo de roda Pintada Olha aí galera, se você gostou Deixa seu like aí Se inscreve no canal se não for inscrito Nos segue nas nossas redes sociais Se inscreve no canal de Nildo Gaiata Trollamos ele aí Trollagem com sucesso E é isso aí, tamo junto Falou, valeu Fui Trollagem aí Olha o que o Nildinho fez na maleta do cara Nildinho se vingou já hoje Meteu os opos dentro da maleta do cara Olha aqui, bicho safado Aqui Os caras picham o carro dele todinho Aí ele já começou a se vingar Meteu isopor na maleta do cara Vai ver o corpo de tudo Trollagem com sucesso Trollagem com sucesso